Os 33 novos policiais começaram o dia com uma missa realizada na Associação da Polícia Militar. Soldados e oficiais receberam familiares para uma benção especial, marcando o início de uma jornada. Essa é a primeira turma de soldados deste ano formada em Tubarão. Antes de chegar à formatura, eles passaram por um curso em Florianópolis, com duração de cinco meses, estudando técnicas militares. Tiveram um período de estágio em Tubarão e em julho concluíram a capacitação. Em princípio, os recém-formados, nós vamos querer que eles trabalhem na rua. Estão policiais novos, com energias novas, então estão ansiosos para demonstrar o trabalho da Polícia Militar para a sociedade. Desses 33, 19 permanecem em Tubarão e o restante será encaminhado para outras guarnições da 8ª região. O acréscimo no efetivo está sendo considerado também uma renovação das forças da Polícia Militar no Estado. Mas também é um acréscimo de iniciativa, criatividade, força, juventude, disposição para o trabalho. É isso que a gente espera desses novos policiais que vão trabalhar. Essa formatura teve uma característica especial. Todos os formandos são bachareis em alguma área. E a intenção do comando da PM é utilizar o conhecimento que cada um adquiriu no curso de nível superior. Um conhecimento prévio em áreas diversas, é verdade, mas com uma estrutura mental já apropriada para trabalhar dentro da nova perspectiva de segurança pública, que é a de construção da paz e tranquilidade. Então, além da ação reativa, nós trabalhamos com um conceito proativo de formação de parcerias, de estar junto com a comunidade, de construir a paz efetivamente. E eles, dentro dessa nova perspectiva, já vêm devidamente instrumentalizados para isso. A Polícia Militar de Santa Catarina inaugura também o novo kit de trabalho. Os equipamentos começaram a ser entregues este ano. E o efetivo recém-chegado é um dos primeiros a receber. Esse kit se constitui de um colete balístico, de um cinto de guarnição de couro novo e bonito, uma pistola .40, um bastão policial militar, um par de algemas e um espargidor, um espargidor de pimenta, que este kit de proteção individual que ele recebe hoje no ato da formatura, fica com ele como propriedade até que ele passe para a reserva. Ele só devolverá quando estiver passando para a reserva. E aqueles itens que precisam de atualização, ele irá atualizar a cada tempo.